E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Assim Clube de UFC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver quanto cada clube do futebol brasileiro da Série A 2023 pode receber com a futura Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. Lembrando a vocês que são valores estimados, não são valores oficiais, valores baseados em audiência de 2021, em classificação de tabela que cada time teve. Então é variável, tal time pode estar nessa simulação ganhando a mais, porém de acordo com a audiência daquele clube, naquele tal ano, e com a posição que o clube terminar na tabela, ele pode ganhar mais do que aquilo que está estimado. Outra coisa que é importante a gente lembrar no início do vídeo é que existe a Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, e também existe a Liga Forte Futebol. Na Liga Forte Futebol mudaria um pouco a forma no qual é dividido os valores de receita. Na Libra é da seguinte maneira, rapaziada, vou explicar aqui pra vocês já no início do vídeo. 40% da receita é dividida de forma igual. 30% é por performance esportiva e 30% por conta de audiência. Na Liga Forte Futebol querem fazer o que? 50% fixo, 25% por performance esportiva e 25% por audiência. Eu prefiro o modelo da Liga Forte Futebol, mas o modelo da Libra também não está tão atrás. E algumas coisas em relação ao modelo da Libra deixaram torcedores de Vasco, de Fluminense, de Botafogo, de Palmeiras, de outros clubes do futebol brasileiro um pouco chateados, e eu vou te explicar também no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu quero te apresentar o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você vai achando o aplicativo da OneFootball no primeiro link do comentário fixado. Além de você receber todas as notícias do seu time de coração em primeira mão, você também tem a novidade dos relances ao vivo da Comembol Libertadores e da Sul-Americana. A Sul-Americana vai começar daqui a pouco e a Libertadores já está rolando. Então não perde tempo e baixe aqui a OneFootball no primeiro link do comentário fixado. Eu uso o aplicativo da OneFootball, use você também. Beleza? Bora pro vídeo. Então rapaziada, já estamos aqui com a divisão de receitas simulada, baseada no campeonato de 2021. Óbvio que não são valores exatos e que podem variar. Alguns clubes podem ganhar a mais, outros clubes podem ganhar a menos. Os dois únicos times que têm garantido o valor que vai receber de qualquer forma nesses primeiros dois anos de Libra são Flamengo e Corinthians. E a gente já percebe aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui essa tabela pra vocês verem com maior facilidade. Receita da Série A. 4.250 bilhões de reais. E aí a gente tem aqui, simulação com base nos resultados de audiência de 2021. Flamengo, 398.200 milhões de reais. Esse seria o valor que o Flamengo iria receber. Corinthians, 354.800 milhões de reais. Os dois clubes ali que estão bem acima dos demais, principalmente o Flamengo. Cara, a diferença do Flamengo pro terceiro, que é o São Paulo, é de praticamente 100 milhões. São Paulo, que é o terceiro colocado, 305.100 milhões de reais. Ainda é um valor ok. A gente pega aqui o Palmeiras um pouquinho abaixo, 294.600 milhões de reais. Em quinto, pra surpresa de muita gente, ficaria o Fluminense, com 264.600 milhões de reais. Em sexto, o Internacional de Porto Alegre, com 243.300 milhões de reais. E aí em sétimo, o Vasco da Gama, com 234.800 milhões de reais. Cara, eu acredito que o Vasco tenha potencial pra subir um pouco mais. Acredito que o próprio Grêmio tenha potencial pra subir um pouco mais. Porque são clubes que tem torcidas grandes. O Grêmio seria o oitavo, com 228.100 milhões de reais. E depois o Atlético Mineiro, com 215.300 milhões de reais. Cara, é bastante dinheiro. Mas vocês vão vendo que a disparidade vai ficando cada vez maior em relação ao Flamengo e Corinthians. Não tô falando aqui no vídeo que Flamengo e Corinthians não tem que ganhar a mais. Porque na minha opinião, cara, se eles realmente geram mais audiência. E não tem o que discutir. Eles vão sempre acabar ganhando a mais se eles tem um público maior aonde vai assistir eles. O que muita gente fica meio que pensando. Pô, será que é tanto a mais assim que eles tem que ganhar? Até porque, sabe, o campeonato acaba ficando com a disparidade financeira depois. Com a disparidade técnica, já que quem tem mais dinheiro, contrata os melhores jogadores e sempre tá lá no topo. Em décimo, o Atlético Paranaense com 205.800 milhões de reais. Um pouquinho a mais do que o Atlético Mineiro. Em décimo primeiro, o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro em décimo primeiro. 198.300 milhões de reais. O Cruzeiro que tem uma torcida assim grande pra caramba em décimo primeiro, bicho. O Santos com 191.900 milhões de reais. Depois, o Botafogo em décimo terceiro. Cara, o Botafogo em décimo terceiro, bicho. 174.100 milhões de reais. Em décimo quarto, o Bahia com 165.300 milhões de reais. Em décimo quinto, o América Mineiro com 154.800 milhões de reais que ele iria receber. Em décimo sexto, o Fortaleza, que vem fazendo bons campeonatos brasileiros nesses últimos anos com 139.600 milhões de reais. Em décimo sétimo, o Goiás com 122.700 milhões de reais. Em décimo oitavo, temos o Coritiba com 120.100 milhões de reais. E em décimo nono, o Red Bull Bragantino com 119.700 milhões de reais. Em vigésimo, o Cuiabá com 119.100 milhões de reais. Esses seriam os valores que os clubes receberiam de forma simulada com a Libra. Com base aqui, ó. Cálculo de distribuição elaborado com base na audiência alcançada por cada clube em 2021. Aplicado de maneira hipotética. Como posição na tabela de classificação. Simulação captura o cenário mais distante possível entre o primeiro e o último colocados. Então esse é o cenário mais distante ali do Flamengo, que é o primeiro pro último, que seria o Cuiabá enquanto receberia. E aí é legal, cara, também te lembrar pra vocês quais são os clubes que estão na Libra. Os clubes que estão na Libra até o momento são Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Cruzeiro e Grêmio. Outros times estão na Liga Forte Futebol e querem entrar em um acordo pra que todos esses clubes váam para a Libra. E a princípio querem entrar em um acordo para que todos os clubes formem só uma Liga do Futebol Brasileiro. Que seria a Libra, mas eu acredito que, cara, o modelo da Liga Forte Futebol com a divisão 50% igual pra cada clube. Poderia ser mais vantajoso pra gente ter um campeonato brasileiro mais competitivo a cada ano. E poder diminuir um pouco a disparidade financeira do primeiro pro último colocado em recebimento ali de dinheiro. Mas comenta aí embaixo a opinião de vocês. O que vocês acharam? Se o seu clube merecer receber a mais e o seu clube merecer receber a menos. Comenta aí embaixo, beleza? Pega esse nosso vídeo e compartilha em todos os grupos de futebol de WhatsApp que você tiver no seu celular. Beleza? Eu fico nessa abração do Francesco. É nóis e fui!